Olá! Seja bem-vindo de volta ao SCB, Só Coisas Boas. Muito obrigado por participar, enviando a sua foto com o seu bicho de estimação adotado durante a quarentena. E as fotos de máscara também vão continuar aparecendo por aqui, então não deixe de enviar a sua pra gente. Continue cuidando de você, das pessoas ao seu redor e dos profissionais essenciais que estão na linha de frente dessa guerra por nós. Não é a hora de relaxar o isolamento, então se puder, fique em casa. Ah, e agora aquele recado pra me deixar feliz, vai. Já se inscreveu aqui no canal? Já ativou as notificações? Então não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo, ok? No programa de hoje nós vamos falar de saúde mental, da adoção responsável de pets durante a quarentena e também temos boas notícias sobre meio ambiente, ciência, arte e claro, uma surpresinha no final. Então não saia daí. Eu sou o Sérgio Maroni e esse é o Só Coisas Boas. Estamos enfrentando uma guerra contra um inimigo invisível, onde nossas armas mais poderosas são máscara, água e sabão. E a gente precisa agradecer todos os dias por poder ficar em casa e vencer essa guerra do sofá. Não que seja fácil, cada um encara o isolamento de uma maneira, mas algumas dicas podem amenizar a nossa ansiedade e nos ajudar a manter uma saúde mental na medida do possível. Você sabia que assistir o SCB pode te ajudar? Sim! É importante evitar o excesso de notícias ruins. Claro, você não pode deixar de se informar, mas aqui no SCB as nossas notícias são como um abraço pra você. Até rimou, né? O SCB é um abraço pra você. Uau! O isolamento é físico e não social, então você pode utilizar as plataformas virtuais pra se conectar com seus amigos, com a sua família. E olha só que legal essa sugestão enviada pela Maria Larissa através do nosso e-mail. Ela é estudante de fisioterapia da UFIS, a Universidade Federal do Espírito Santo. E junto com alguns colegas, ela começou um projeto bem interessante, o Medita UFIS. Um movimento que tem como objetivo levar a meditação pra população como forma de combater a ansiedade, a depressão, a insônia e o estresse. Além de melhorar o foco e a atenção. Eles estão fazendo lives de meditação no perfil do Instagram Medita UFIS. E também postam dicas de produtividade e frases bastante inspiradoras. E por falar em saúde mental, vamos bater um papo com a psicóloga Milene Rosenthal, que vai nos dar algumas dicas de como manter o equilíbrio em tempos de confinamento. Milene, muito obrigado por ter topado esse papo aqui com a gente no SCB. Eu acho que esse espaço que a gente tá tendo aqui agora é legal pra gente mostrar pras pessoas que ninguém é perfeito, né? Que todo mundo tá enfrentando, tá sendo afetado de alguma maneira por esse momento de isolamento. Não importa a sua condição social, o tamanho da sua casa, a sua crença, a sua raça. Acho que é um momento complicado pra qualquer pessoa, não é mesmo? Exatamente. Acho que não só... Bom, muito obrigada, né, Sérgio, pela oportunidade. Obrigada a quem tá participando, assistindo. Exatamente. O mundo inteiro está assim, né? Então, todo mundo está sofrendo e a gente tem que pensar em formas, né? O que a gente pode fazer pra minimizar esse sofrimento, né? Com certeza. E assim, o isolamento, eu acho que também a gente tem que ter um entendimento e um discernimento do que é a solidão e a solitude, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu convivo muito bem comigo mesmo. Eu acho que isso é solitude. É você aproveitar o seu momento consigo mesmo pra se autoconhecer, pra refletir sobre você mesmo, pra aprender alguma coisa, pra ler, enfim, pra conviver bem consigo, não é? Exato. A gente diferenciar isso também é bem legal, né? A gente conseguir tentar transformar esse sentimento de solidão numa coisa mais consigo mesmo, né? Exatamente. A solitude é um autoconhecimento, né? Ela tá muito ligada à profundidade da sua existência, o motivo de você estar vivo, né? E assim, que bom que você tem isso, mas muitas pessoas não praticavam muito o autoconhecimento e essa é uma boa oportunidade de estar repensando algumas coisas. A gente vivia uma vida tão acelerada, uma velocidade de informação de coisas e agora é um momento de parada e por que não olhar pra si, né? E evoluir nesse sentido. E Milene, assim, a diferença entre crise de ansiedade normal, que eu acho que todo mundo tem um pouco num momento como esse, e uma coisa um pouco mais séria. Como é que a gente diferencia isso? Como é que a gente percebe um limite entre uma e outra? A ansiedade é um sentimento natural do ser humano, né? E é até bom ter. Ele faz com que a gente avance, é uma energia positiva. Então, por exemplo, é normal quando você vai realizar uma viagem e dois dias antes você ter aquela ansiedade porque você vai estar viajando, né? Ou uma prova que você vai realizar. O problema é quando isso é desproporcional, isso é exagerado e isso se mantém o tempo todo. Esse sentimento de ansiedade que você não consegue lidar e você convive com ele muito tempo, isso faz mal e acaba até afetando o físico, né? Dor de cabeça, dor de estômago, quer dizer, afeta o sono. Quer dizer, tem inúmeras reações aí que vai pro organismo, né? A ansiedade, quando a gente fala do transtorno, né? De ansiedade, ele realmente é algo que consome a pessoa. É o tempo todo pensando nisso, o tempo todo sentindo isso. Gente, vamos viver um dia de cada vez. Isso já ajuda muito. Não dá pra pensar na semana que vem, no mês que vem. Vamos viver um dia de cada vez, isso reduz a ansiedade. Vamos fazer uma coisa de cada vez. É muito importante. Milene Rosenthal, da plataforma telavita.com.br. Não é isso? Isso, Sérgio. Muito obrigado por conversar com a gente, por dar tantas dicas preciosas, viu? Muito obrigado, Sérgio. Sucesso pra você. Muito obrigado ao público que está assistindo a gente. Se ainda assim você precisa de ajuda, procure um especialista. A telemedicina e a telepsicologia já são reconhecidas e autorizadas hoje em dia. E a adoção de um animal de estimação pode ser um grande suporte emocional em tempos de isolamento. Muitas pessoas ao redor do mundo resolveram adotar um animal durante a quarentena. E vários abrigos foram completamente esvaziados. Existem quase 140 milhões de animais de estimação no Brasil. A maioria é de cães e gatos. E segundo a ONG Instituto Pet Brasil, desse total, 4 milhões vivem nas ruas ou em instituições de acolhimento. Mas ao adotar um animal é preciso lembrar que eles exigem dedicação e responsabilidade. Então se o seu animalzinho precisa passear, a recomendação do Conselho Federal de Medicina Veterinária é realizar passeios curtos onde não tenham animais próximos e que, ao retornarem pra casa, façam a higienização das patinhas. E olha só que ótima notícia. Com o isolamento, a poluição do ar caiu 30% na Grande São Paulo e 50% no Rio de Janeiro. Os dados são frutos de uma pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a partir de informações enviadas por um satélite da NASA. Isso acontece porque quanto menor a quantidade de veículos circulando nas vias de uma cidade, menor é a concentração de impurezas no ar. E quem mais fica feliz com isso é o nosso planeta, a Mãe Terra. Por falar em poluição, o governo da França liberou um pacote milionário de incentivo ao ciclismo após o período da quarentena. Abre aspas, nós queremos que esse período seja uma virada em relação à cultura ciclista e que a bicicleta venha a ser a pequena rainha do desconfinamento. Quem disse isso foi Elizabeth Born, ministra da Transição Ecológica e Solidária do país. O dinheiro será investido na melhoria da infraestrutura de ciclovias e no aumento da rede de estacionamento para bicicletas. Só na região de Paris, a meta é criar mais de 750 quilômetros de vias exclusivas para ciclistas. Tomara que essa moda pegue pelo mundo todo, não é mesmo? Eu mesmo não tenho carro há mais de quatro anos, só ando de bicicleta e quando preciso usar um carro, uso um de aplicativo, simples assim. A Orquestra Sinfônica do Paraná estreou em suas mídias digitais um concerto diretamente da Casa dos Músicos, tocando o conhecido O Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos. E foi lindo. A ciência mais uma vez gerando boas notícias. A Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, vai produzir semanalmente cerca de 6 mil protetores faciais para profissionais da saúde. Várias empresas e parceiros se reuniram para doar matéria-prima ao projeto. Abre aspas. Unir esforços foi essencial e o nosso objetivo é cada vez mais transformar conhecimento e trabalho em saúde e esperança, afirmou o professor Rafael Vidal Aroca, coordenador do projeto. E a nossa dica de livro de hoje é do grande contista brasileiro, meu xará, Sérgio Santana, que infelizmente faleceu essa semana aos 78 anos em decorrência do coronavírus. Uma grande perda para todos nós. O livro é O Voo da Madrugada, um livro incrível de contos que ganhou o prêmio Jabuti em 2004. E eu aproveito para deixar aqui uma frase desse grande mestre da literatura. Ler bons livros enriquece uma existência. Ativista, artista talentosíssimo, transformador, corajoso, humanitário, todos esses adjetivos poderiam ser utilizados para me descrever, mas também ao nosso próximo convidado. Ele é fundador do movimento Pink My Carroça, do app Cata Aqui, e está distribuindo diariamente centenas de marmitas para a população vulnerável de São Paulo. Para celebrar o Dia Internacional da Reciclagem, que é dia 17 de maio, e estimular a reflexão sobre a importância de fazer o descarte correto de tudo o que nós consumimos, nada melhor do que bater um papo com ele, o ativista Mundano. Mundano, seja bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o convite, participar do nosso programa. Como é que você está, irmão? Eu estou bem, refletindo muito, fazendo umas ações. Vamos começar, então, falando um pouco sobre o Pink My Carroça e o Cata Aqui, Mundano. Explica para o pessoal de casa um pouco o que são esses movimentos. Esses movimentos foram criados aí para fortalecer, dar mais visibilidade e reconhecimento para os catadores e catadoras de materiais recicláveis. As carroças sendo reformadas, quantas vezes nós perdemos ela na rua, que a prefeitura passava, levava nossas carroças embora, e nós ficava atados sem ter como trabalhar. Muitos aí, sem o reconhecimento que devem, sem, enfim, se eles estão fazendo uma coisa que é preservar recursos naturais, cada dia mais escassos, e isso é, de certa forma, salvar o planeta, eles são aí super-heróis, mas são invisibilizados. Então, o Pink My Carroça é um movimento artístico, social, que une grafiteiros e grafiteiras, onde a gente reforma os carrinhos que eles puxam, trazendo mais segurança para o carrinho, colocando itens de segurança e também pegando spray, grafitando ali a carroça para deixar ela mais visível. Enfim, dentro dessa evolução, o CataQ App é um aplicativo muito simples. É como se fosse uma reciclagem delivery, onde você pode chamar um catador até a sua casa, até o seu comércio, seu condomínio, para fazer uma reciclagem. E aí você acerta tudo com o catador ou a catadora ou a cooperativa, e a gente, o aplicativo é sempre os lucrativos. A gente é só um ecossistema, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os reflexos do coronavírus para os catadores? Certo. Bom, o primeiro deles, que a gente notou, é a falta de informação. Então, a primeira ação que o Pipe My Carroça fez foi aí falar para o WhatsApp, mandar, passar no ferro velho, para a gente tentar levar informação, para usar máscara, para usar luva, e foi aí que a gente criou um kit de água e sabão, muito simples, para eles andarem junto na carroça. Então, é muito simples. Você faz em casa, com uma garrafa de água que você tiver em casa, e a outra com água e sabão, amarra, faz dois furinhos na tampa, e você tem aqui o spray de água e sabão, que você pode lavar a mão. O que aconteceu? Quando teve aí o tal do lockdown, os catadores tiveram que parar de trabalhar, não tem mais material nas ruas, então ficaram sem renda. E aí a gente resolveu articular toda a nossa rede e fizemos uma campanha, até muito antes de governo federal, até a gente criou um renda mínima para os catadores, para a gente poder dar aí 200 reais, além de doações que a gente fez de cestas e tal, mas a gente queria dar dinheiro, né? E foi muito especial, está sendo. Na verdade, a campanha aí já está completando um mês, a gente arrecadou aí mais de 220 mil reais, e a gente vai fazer esse dinheiro chegar na ponta em mais de 500 cidades. E são 1.600 apoiadores. O Pinto Marca Roça se juntou com restaurantes aqui em São Paulo e está distribuindo mais de 500 marmitas por dia, sabe? Eu queria falar sobre isso. Uma armita do bem, não é? Sim, uma armita do bem. Aqui ninguém tem renda a não ser da coleta seletiva. Porque não temos nenhum apoio, a não ser dos parceiros que nós contamos com vocês. Isso é mais uma ação circular dentro da solidariedade de classe. Salve pra nós. Quem que está unido nesse projeto e vocês estão levando comida pra quem? Olha, foi uma iniciativa aí conjunta de alguns restaurantes, tem o Jamil, enfim, um monte de gente aí. Começou uma vaquinha e eles estão arrecadando um valor legal por mês e aí eles vão aumentando a quantidade de refeições feitas. Então, no caso ali, é um restaurante, sei lá, que o Fogaça faz parte. Então, ele e a equipe lá estão trabalhando. Fui pra que elas fazia entrega. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra iniciativa do João Gordo e da Vivi Torrico, que eles têm também o central do Padre Laço, criaram uma outra vaquinha e eles fazem marmitas veganas. Estão fazendo centenas por dia. E aí começou a juntar outros restaurantes. Então, assim, foram milhares e milhares aí em duas semanas. E, cara, eu fui distribuir alguns dias. É um prazer você poder entregar uma comida feita com tanto carinho e pra uma pessoa em situação de rua. Perfeito, Muldão. Pô, muito obrigado aí por participar do programa. Adorei falar contigo. A última vez que a gente teve junto foi em dezembro, pessoalmente, aí na sede do Pimp. Espero que em breve a gente se encontre de novo. E, pô, parabéns e obrigado por ser também esse ser humano que você é, cara. Inspirador pra caramba. Obrigado você pelo convite. Abriu espaço. Desejo aí sucesso. Esses bate-papos são muito importantes. Hoje foi online. Espero que o próximo seja ao vivo. É isso aí. Nessa guerra global contra o inimigo invisível, é importante agirmos localmente apoiando ações e movimentos como o Marmita do Bem e o Renda Mínima. Se informe sobre essas iniciativas na sua cidade e colabore como puder. Apoie também os pequenos negócios do seu bairro, como bares e restaurantes, divulgando os que você frequentava e que agora fazem delivery. Isso ajuda a fortalecer a economia local e os pequenos empreendedores do seu bairro, preservando assim mais empregos na sua região. E aí, você já curtiu o programa de hoje? Já se inscreveu aqui no canal? Então comenta. Compartilha. Nunca te pedi nada, vai. Já sabe, né? A gente se vê aqui toda semana no SCB. Só coisas boas pra você, sempre. E até já. A gente se vê aqui no SCB. 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 A gente se vê aqui no SCB.